A festa apenas tá começando, hein? Segura! Menina triste Menina triste Por que será que você sofre tanto assim? Menina triste Menina triste Esqueça toda essa tristeza e vem pra mim O amor existe O amor existe Está bem perto, bem pertinho de você Será meu bem que você não enxergue o mal Tudo é preto, onde vem É tão fácil de saber E teu amor sou eu E teu amor sou eu E seu amor sou eu Só você não perceber E teu amor sou eu E teu amor sou eu E seu amor sou eu Só você não perceber Chegou a barro Chegou a barro Menina triste, menina triste Esqueça toda essa tristeza e vem pra mim O amor existe, mas o amor existe Está bem perto, bem pertinho de você Será meu bem e você não Enxerga o mal a tua frente Olha e vê, pega o passo de saber E teu amor sou eu E teu amor sou eu E teu amor sou eu Só você não percebeu E teu amor sou eu Todo mundo E seu amor E seu amor sou eu Só você não percebeu E seu amor sou eu E teu amor sou eu E seu amor sou eu Só você não percebeu Tá ficando legal Isso minha galera maravilhosa Mandando um abraço também aí pro meu grande amigo O gaúcho Lardicovelo Amém 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 Amém